Música Olá amigos do Movimento Vamos Cuidar da Pitangueiras. Abrimos esse vídeo com a abertura de um dos primeiros vídeos do Movimento Vamos Cuidar da Pitangueiras, que foi em janeiro de 2017, onde fizemos um levantamento total das galerias de águas pluviais dos canais que deságuam na Praia das Pitangueiras. Depois, fizemos esse abaixo-assinado, onde coletamos 1.826 assinaturas e entregamos em fevereiro deste ano de 2018 na Prefeitura, no Gabinete do Prefeito e na Câmara Municipal e na Secretaria do Meio Ambiente. Finalmente, temos uma excelente notícia para todos os guarujáenses e principalmente para os membros do Movimento Vamos Cuidar da Pitangueiras. Hoje pela manhã, um dos nossos coordenadores recebeu um áudio de um secretário da Prefeitura detalhando a reunião acontecida ontem, 17 de julho, na Sabesp, entre o prefeito, dois secretários de governo e um diretor de obras. Ficou acertado entre a Prefeitura Municipal de Guarujá e a Sabesp, através de seu representante legal para a cidade de Guarujá e região, que terá início a profilaxia das galerias de águas pluviais a partir da semana que vem e na segunda etapa a profilaxia e o desassoreamento do canal da Leomil. Em nome do Movimento Vamos Cuidar da Pitangueiras, eu quero agradecer a todos vocês que participaram nas mídias sociais nos últimos meses, fortalecendo a intenção do Movimento em buscar uma melhor bauneabilidade, uma melhor qualidade de vida para os moradores e para os frequentadores e principalmente dos usuários da praia. Como muitos de vocês sabem, desde que esse canal foi coberto, nunca foi feita uma limpeza e o desassoreamento. Isso já conta com mais de 20 anos. Além disso, as galerias de águas pluviais estão há muito mais tempo sem um tipo de cuidado em relação à sua limpeza e profilaxia. Eu vou fechar esse vídeo mostrando para vocês as imagens que nós colhemos há um ano e meio atrás da poluição que deságua nas nossas praias. Esperamos e estaremos atentos para que essas imagens não voltem a se repetir. Legendas por TIAGO ANDERSON